O perdão e a reconciliação fazem parte da vida do cristão. Sem eles, a existência se torna mais difícil e se mostra quase impossível o seguimento de Cristo. Não há medida sem tempo, nem tempo, para o perdão. Ele é bem-vindo em todas as ocasiões. Enquanto esperamos o nosso celebrante, com os demais, vamos cantar o número 2. Agora é tempo. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo. É tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos pouco escolhidos e na pronte assinalados. Com o nome do Senhor, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Amém. 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 Deus, ou beber, ou sentar, ou aceitar o seu visão de consciência. Eis o tempo de conversão, Eis o dia da salvação, Ao Pai voltemos juntos a tempo, Eis o tempo de conversão, Eis o tempo de conversão, Eis o dia da salvação, Ao Pai voltemos juntos a tempo, Eis o tempo de conversão, A luz dos mandamentos da lei de Deus, Queremos ajudar você a fazer o seu exame de consciência. O primeiro mandamento nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Pergunte-se a si mesmo. Fiz minhas orações diárias, fiz leitura bíblica, tenho confiança em Deus, Desesperei-me alguma vez na hora do sofrimento, na hora da doença, Recomentei-me uma cumprida, um bar da mesa branca, preta, rosa cruz, Fui à igreja evangélica, frequentei a maçanaria, feitiçaria, cantoré, sou autista. Recebi passe, liam rósforos, acreditei neles, fui supersticiosa, usei amonetos, frequentei exceções espíritas, usei o luxaria, tive medo de Satanás, como quem é em pecado grado, li, assinei ou emprestei livros ou quaisquer escritos contrários a Deus ou a sua igreja, só santa religião, tenho orado o suficiente. Reclamei, murmurei, denunciei. Amar ao próximo como a si mesmo, fiz opção dos pobres, fui egoísta, fui racista, interessei-me para a justiça social, eliminado, 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 eliminado. O segundo mandamento da lei de Deus nos diz que nós não devemos tomar o santo nome de Deus em vão. Falo o mundo de Deus à toa, rompo braço, jurei falso, cumpri promessa, blasfonei. O terceiro mandamento nos diz que nós não nos guardaram domingos e festas de guarda. Falei a missa aos domingos e dias santos de guarda por preguiça. Trabalhei nestes dias por abenção ao dinheiro ou interesses pessoais. Respeitei o dia santo, respeitei a casa de Deus, a igreja, cuido das coisas de Deus, das coisas da igreja com o zelo. Honra, pai e mãe. Meu quarto mandamento. Falei com amor aos meus pais e aos meus filhos. Dei-me um exemplo ao meu filho e à minha filha. Fui impaciente em casa. Fui impaciente com a família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha avó. Fui bruto ou estúpido. Dialoguei com meus familiares. Dialoguei com meus filhos. Dialoguei com meus filhos. Escandalizei meus filhos. Agredi com palavras, gestos, honrados. Abadolei minha família. Descutei dos meus pais na benícia. Vejo nos meus pais e nos superiores representantes de Deus. O quinto mandamento diz não matar. Atendei contra a minha vida ou a próxima? Dirigi viajado ou apusei no volante? Pratiquei aborto? Colaborei para que alguém praticasse aborto? Puxo em perigo a saúde do próximo? Vendendo alimentos ou alimentos deteriorados? Precuro-me com a fome, com as doenças, com as guerras? Contribuir com palavras ou ações para incentivar a luta de classes ou preconceitos de raça ou cor ou religião? O sexto e o novo mandamento? Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher ou o marido. Primeiro semelhante. Falei palavrão? Falei palavrão? Contei miradas sujas? Vi firmes e morais ou pornográficos? Levei a minha pecado? Tive desejos consentidos? Olhei maliciosamente? Tive pensamentos consentidos? Pratiquei a masturbação? Cometi a torteira? Pratiquei o homossexualismo? Realizei um caminho avançado? Tive relações prematrimoniais? Usei modas escandalosas? Desejei a mulher do próximo? Desejei o marido da próxima? Sétimo e décimo mandamento. Não furtar e não comissar as vozes amigas. Futei coisa pequena ou grande? Devolvi o roubado? Desviei o público? Comecei as coisas amigas? Comprei objetos sabendo que eram furtados? Pago a meus empregados o salário justo? andando… centricamente tranquilamente? Explorei os outros, aumentando o preço das maravilhas? Sou o resto do meu trabalho? Estou muito apegado às riquezas? Reconheço que todos têm direito a adquirir os vêm dispensados a uma vida tímida de filhos de Deus. Oitavo mandamento nos diz que nós não devemos levantar falso testemunho. Mentira, fofoquei, caluniei, denunciei com óbvio, falei mal do outro, denunciei a injustiça antes de anunciar o amor, vi ofrei segredos ou carcas alegras, li mensagem, sou curioso em ver a mensagem do celular, do meu marido ou da minha esposa. Os mandamentos da educação da Igreja. O primeiro nos diz que nós devemos ouvir missas inteiras nos livros e dias sábios de guarda. Faltei a missa por qualquer comunhão. Segundo o mandamento, confessei ao menos uma vez por ano. Comudei ao menos pela Páscoa da Resolução. Jejuei a vestida de vida carne conforme o pago da Santa Mãe Igreja. Comi carne na quarta-feira de cinzas. Paguei o dízimo conforme a postura. Com que sentimento é que eu dou o meu dízimo? Livre-me ou me sinto obrigado a dar? Quanto é que eu arrecado por isso? Eu dou aquilo que corresponde ao dízimo, à décima parte da minha arrecadação? Ou, mil por cento, eu dou o meu dízimo? Pecados capitais. O primeiro é a subenda. Fui orgulhoso e me desprezo para o meu próximo? Revoltei para encontrar alguma autoridade legítima, paz ou superiores? O segundo é a Mareza. Sou mais apegado ao dinheiro e às coisas materiais? Deixo de comprar o necessário a ver os familiares independentes? Importo-me em ajudar as pessoas carentes e necessitadas? Tive luxo? Me apeguei ao cargo? A luxúria ou a impureza? Sou impuro de coração? Alimento pensamentos como desejo? Ou me deixo conduzir pela sensualidade? A ira? Sou indicativo? Rancoroso? Violento? Guardo o ressentimento? Sou agressivo? Agressiva? Irrito bem facilmente quando eu sou contravado? A pula é sempre me na comida, na bebida? Embriaguei-me alguma vez? Usei droga? A música, a TV ou do rádio? Quantas horas por dia eu assisto os programas de televisão? Quantas horas eu assisto hoje no rádio? A internet mata mais de mim do que eu nela? Quantas horas eu fico dentro do computador? Quantas horas eu fico no Facebook? Quantas horas eu fico no MSN? Fomei demais? Inveja? Fui ciumento? Ciumenta? Teria inveja nos outros? Fui magoado? Fiquei magoado com o sucesso do próximo? Desejei mal a alguém? Preguiça? Sou negligente do pecado? Negligenciei meus deveres religiosos? Ao invés de procurar fazer as coisas mais importantes, que exigem maior sacrifício, intervirei-lhe a prática de outras mais simples e menos urgentes? Se estabelecer hierarquia de valores, coloco em primeiro lugar as coisas mais importantes? Deixe? Deixe-me evangelizar minha irmã e minha irmã? Pensa a perdão se sentimos Mostre-a o que tem que poder errar E faça o propósito de lutar contra o mal e as tentações E de se corrigir Coloque sua confiança em Jesus Cristo nosso Senhor E não se deixe levar No complexo de culpa onde há uma condenação Jesus espera que você talvez seus pecados aos sacerdotes Com sinceridade e lealdade Com franqueza Com responsabilidade Para convidar todos nós a ficarmos em pé A estendermos a nossa mão para Jesus Jesus que está com o seu pecado Para que nos pudesse ajudar Da cruz nos vem a salvação Da cruz nos vem a misericórdia de Deus Da cruz nos vem o perdão dos nossos pecados Da cruz nos vem o amor Que se fez pessoa na figura de Jesus O amor A pronta é o meu amor Para nos poder salvar Para nos poder curar Para nos poder livrar De todas as nossas misericórdia de todas as nossas limitações De todas as nossas fraquezas De todas as nossas debilidades Para nos poder reerguer E com Ele Podermos clamar Ao Pai Estendendo a nossa mão A Jesus Aquele que nos gera para a vida Resente Pai Nosso Vestais dos céus Santificados Sejam o nosso nome Venha a nós Com o nosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como o céu Como o nosso Que cada dia nos vai hoje Recoai as nossas vivências Assim como nós Perdoando Para quem nos vem E não deixeis cair Em reação Mártir Ará Enframar Amém Amém Cheio de graças Que o Senhor é composto Bendita Somos nós Entre as mulheres Dependido É o fruto do depósito Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Pai Por nós Os pecadores Amar Glória ao Pai E o Filho e o Espírito Santo Como era no스� calculator Amém Glória ao Pai e o Filho e o Espírito Santo Como era noっていう Agora e sempre Amém Glória ao Pai e o Filho e o Espírito Santo Como era no contenido agora e sempre Amém Ensinado e arrependimento, vamos agora cantar, confessando as nossas faltas. Número 29. Senhor, confesso que errei, do bem me desviei, peço perdão. Senhor, o teu perdão me abre o coração, com amor também apoio o meu irmão. Senhor, amor, eu não vivi, e triste vi, sem ti peço perdão. Senhor, o teu perdão me abre o coração, com amor também apoio o meu irmão. Com amor também eu acolho o meu irmão. Então abraço a quem está do seu lado, acolhendo-o, porque, na verdade, nos céus somos nenhum perdão, se nós nos acolhemos uns aos outros, se nós nos perdoarmos perfeitamente de todos os nossos pecados. Esse abraço que me sista tanto a pessoa que está do seu lado, significa a sua reconciliação. E se alguém tiver uma outra pessoa que precisa dar um abraço de perdão, de reconciliação, pode sair do seu lado, do seu lugar e diga, meu irmão, eu lhe perdoo. Mãe, eu lhe perdoo. Filha, eu lhe perdoo. Pai, eu lhe perdoo. Pai, dá-me esta graça, dá-me esta chance de lhe abraçar. E se o seu pai não está aqui, se você ficou com a gente, com o abraço do seu pai, viaje, o tempo e o espaço. Vá até o lugar onde está essa pessoa, ensinado a reconciliação e pedido de perdão. Porque, na verdade, se nós não nos perdoarmos uns aos outros, o nosso pai que está lá nos céus também não nos perdoarmos nossos pecados. Bate no palmo, Márcio, pela reconciliação. Deus, Pai de Misericórdia, que reconcilhou o mundo, enviando o seu Filho Jesus Cristo dos efeitos, um igual a nós, menos do pecado, morreu para nos poder salvar e ressuscitou, e subiu aos céus, e do céu nos enviou o Espírito Santo. Te concedo a pronunciação da Igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com permitência, cada um de vocês arranja uma oportunidade, uma hora, venha aqui na Igreja e reza. Deus, amor, Marias e o Pai Nosso. E façam a obra de caridade, visitando um fluente, ou então ajudando uma pessoa que irá sofrer. E o vosso Pai. Amém. 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 Vamos sentados para ouvir a leitura. Deus, acolha a nossa oração, preces e oferentes, mas também ver como está o nosso coração, e o nosso relacionamento com os irmãos. Ouçamos. Leitura da profecia de Dario. Naqueles dias, Azarias, barou e de pé começou a rezar. Abrindo a boca, no meio do fogo, diz. Ó, não nos desampares nunca. Nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua aliança, nem retires de nós tua benevolência, por Abraão, teu amigo, por Isaac, teu servo, e por Israel, teu santo, aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu e como as areias que estão na beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde que em toda a terra, por causa de nossos pecados. Nesse tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não há holocausto nem sacrifício. Não há ovulação nem incenso. Não há lugar para oferecermos em tua presença as delícias e encontrarmos em penemolência. Mas, de alma comprida e em espírito de humildade, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e touros, e como nos sacrifícios de milhares e de cordeiros e corpos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te sigamos até o fim. Não nos sentirás frustrado quem põe em ti sua confiança, que agora em diante queremos de todo o coração dos tempestos, temer-te, buscar-te tua face. Não nos deixe confundidos, mas trata-nos segundo a sua plenência, e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas, e torna teu nome glorificado, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo cantado. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazê-me conhecer a vossa estrada, Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, a vossa sabedura, a vossa compaixão, que são eternas, e me lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, e sois bondade sem limites, Recordai, Senhor, a vossa compaixão. O Senhor é piedade e retidão, é reconduzo com carinho aos pecadores, Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobresävã, e aos pobres, e aos pobres, eu ensino seu caminho, recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. E ficamos de pé para reclamar o Santo Evangelho. Número 604. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. Que o Senhor esteja convosco, e que está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pegar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. Ora, o empregado, porém, caiu aos pés do patrão e perdi-lhe, prostrado e suplicado. Dá-lhe frase e tudo eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado no pedor e a dívida. Ao sair da dívida, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deve. O empregado, caindo aos pés, suplicado, dá-lhe um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até lhe pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão inignou-se e mandou entregar aquele empregado aos culturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai, que está nos centros, fará convosco, se cada um de vós não perdoar de todo o coração ao seu irmão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! A medida do perdão É perdoar sem... A medida do perdão É perdoar sem... Sem medida A gente precisa, de uma vez por todas, aprender que se nós queremos ser perdoados por Deus, Nós devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs. Quantas vezes nós devemos perdoar? Pergunta Pedro a Jesus E Jesus responde, não te digo que tu perdoes até sete vezes, mas eu te digo que tu deveis perdoar setenta vezes sete. E setenta vezes sete, o número sete da Sagrada Escritura é um número perfeito. Quando Pedro diz até sete meses, ele julgava-se no direito de ter cumprido a Sagrada Escritura, já que o número sete era um número perfeito. E bastava ter o número perfeito para dizer que se abraçou o limite do perdão. Mas Jesus não lhe diz que ele perdoe até o limite estabelecido pela tradição judaica. Mas até setenta vezes sete, que significa perdoar sempre porque o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Lento na ira e pronto para perdoar, cheio de misericórdia e compaixão. Basta que nós, homens e mulheres, olhamos para o céu e de modo concreto para a cruz, onde se encontra a prova máxima do amor de Deus para com as suas criaturas, para com a humanidade inteira, para que nós aprendamos de uma vez por todas que o nosso Deus é misericórdia, é bondade, é perdão, é de facto uma vida que ressurge quando, diante da miséria humana, quando o homem arrependido ergue as suas mãos, clamando pela compaixão, pela misericórdia. Então, assim como o nosso Deus é misericórdia, é compassivo, está sempre disposto a perdoar quando alguém se aproxima dele com o Espírito humilhado, com o Espírito contrito, suplicando, assim também todos nós deveremos perdoar os nossos pecados uns aos outros. E terminando, Jesus diz, Se vós não perdoar os nossos pecados uns aos outros, também o meu Pai que estará nos céus não nos perdoará os nossos pecados. Essa parábola que Jesus contou, para Pedro e os seus companheiros, essa parábola deve encaixar-se firme na nossa cabeça, nas nossas casas, nas nossas famílias, devem encaixar-se perfeitamente entre o marido e a esposa, a esposa e o marido, os pais, os filhos, os filhos e os pais, entre os irmãos. Porque, na verdade, muitíssimas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não queremos dar um passo, não queremos arredar o pé. E muitas vezes expressões claras revelam isso, quando nós dizemos, eu falava o fulano, eu perdoava o fulano, nunca. O que ele me fez é imperdoável. O que ela me fez é imperdoável. Expressões comuns entre nós, não é verdade? Então, assim como Deus nos perdoou, e a partir da cruz, Ele nos revela até que ponto, até onde chega o seu perdão, a sua reconciliação com os pecados da humanidade, assim também nós deveremos. Diga-se de passagem, que você nunca chegará ao ponto em que o Filho de Deus chegou. O homem é justo. O homem é sem pecado nenhum. O homem que é Deus, se fez humano. Se fez homem. O homem é cheio de graça. O homem é cheio de santidade. Se fez contar entre os ladrões. Se fez contar entre os salteadores. Nunca nós chegaremos ao pé daquilo que Jesus fez pela humanidade. Sair lá do céu para ir entrar na casa do publicano. Saqueiro, excluído. Para ir abraçar uma samaritana. Para ir abraçar uma Maria Magdalena. Para ir abraçar um abelos, cobrador de imposto. Para ir conviver com os badidos, com os criminosos. entrar na casa daquelas pessoas que não mereciam. Segundo a tradição, nunca nós chegaremos ao ponto em que Jesus chegou. Ao ir até os seus avós, aqueles que batiam nele, aqueles que o maltrataram. E, como se não bastasse, Jesus ergue a sua voz, dirigindo-se ao Pai. Pai, perdoe-me, porque eles não sabem o que fazem. Será que dentro do céu é aquela pessoa que lhe contrariou? Aquela pessoa que lhe traiu? Aquela pessoa que roubou a sua confiança? Aquela pessoa que montou uma calúnia contra você? Aquela pessoa que, se calhar, fez algo que você julga imperdoável? Você já rezou com essa pessoa? Você fez sua a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Veja a tamanha capacidade de perdoar de Jesus. Dele, nós devemos aprender a perdoar os nossos irmãos e as nossas irmãs. E, para que nós consigamos fazer isso, nós precisamos olhar para a primeira leitura, quando aquele homem reza. Dirige-se a Deus. Nós sabemos que estamos numa situação difícil. O coração do homem é um coração essencial de ambições. É um coração cheio de orgulho, cheio de soberba, de potência, cheio de grandeza. Um coração forte, cheio de... sem humildade nenhuma, sem simplicidade. É um coração cheio de si mesmo, que não tem espaço de ninguém. É um coração cheio de vaidade. Mas nós, que não somos nada diante da omnipotência de Deus, mas eu sou um zero à esquerda diante daquilo que Deus fez por mim. Todavia, eu quero chegar até lá. Eu quero perdoar. Eu quero acolher até os meus inimigos. Eu quero rezar por aqueles que me fazem mal. Mas eu não encontro forças. Para que essa força venha e pare, eu preciso da ajuda do Pai. E por isso, precisamos rezar. Para que nós possamos entender e compreender a lógica de Deus. Que é a lógica do perdão. Que é a lógica da misericórdia. Que é a lógica da compaixão. A lógica da bondade. A lógica da ternura. Porque, só entendendo, é que, de fato, eu farei o curso. Tomarei posse das palavras. A medida do perdão é perdoar sem medida. Pois, minhas irmãs e meus irmãos, vamos, então, nos colocar em tempo. Em atitude de oração, passamos o dia ao Pai, a nossa prece. Para que, de fato, assim como Ele soube perdoar os seus irmãos e irmãs que somos todos nós, acreditamos dEle e Ele nos ensina, nos capacite, para que sejamos ministros do perdão uns dos outros. A nossa resposta é ouvidos, Senhor Deus. Ouvidos, Senhor Deus. Tomai, Senhor, nossas comunidades, mestras, em oração sincera, todos. Ouvidos, Senhor Deus. Concedei-nos um coração humilde, capaz de perdoar e acolher todos. Ouvidos, Senhor Deus. Recompensai-nos a gente de pastoral pelo trabalho de benefício da comunidade. Ouvidos, Senhor Deus. Fazer-nos solidários com os irmãos e irmãs que passam por dificuldades. Ouvidos, Senhor Deus. Ajudai-nos a evitar que as dívidas sejam causas de discórdia e ódio. Ouvidos, Senhor Deus. Pelo jovem, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que diga assim do chamado de Deus, através da igreja, rezemos. Ouvidos, Senhor Deus. Atendei as nossas preces, Senhor Pai, de misericórdia. Não segundo agradeço os nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podemos sentar para o nosso vitório. Vamos oferecer a Deus a nossa vida, que é a nossa felicidade, cantando o número 82, O Nosso Deus. O Nosso Deus, com amor, sem medida, chamou-nos a vida, nos deu muitos nomes. Nossa resposta ao amor será feita, se a nossa colheita mostrar frutos bons. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na beleza do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na beleza do amor. Participar é criar comunhão, perfeito do pão, saber refatir, comprometer-se com a vida, irmão, viver a missão de se dar e servir. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta e se reparta na beleza do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na beleza do amor. orar em paz, orar em paz, irmãos, para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus no futuro do Senhor. Desejamos, Senhor, por todas as mãos desse sacrifício para a glória do Senhor. para o nosso nome, para o nosso bem, que é toda a Santa Igreja. nós pedimos a Deus que este sacrifício salvador nos glorifique do pecado e dê glória a vosso nome. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e está no reino do nosso coração. O nosso coração está em Cristo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso Filho e a nossa salvação. A verdade é justo necessário a nossa vida em salvação dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus interno e Todo-Poderoso por Cristo nosso Senhor. Para provarmos na santidade o coração dos Vossos filhos e filhas instituístas nesse tempo de graça e salvação, libertarmos-nos do egoísmo e de outras paixões ordenadas, superámos ao meio as vozes da terra. E enquanto esperámos a plenitude interna, proclamámos a Vossa glória dizendo algo a sua voz. Santo, 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 Senhor Deus o te peço, o céu e a terra proclamámos a Vossa glória. Hosana nas alturas. Venir-te o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A verdade é o Pai, o Senhor Santo e a fonte é de toda a santidade. Santificai-te vós estas ofertas. Derramando sobre a área do vosso Espírito para que tenha que ser glória para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e o Senhor nosso. estando para a sua entrega e abraçando o alimento da paixão, Ele tomou mão, caro graças e partiu e lhe deu a seu discípulo dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entrega por vós. De igual modo, o fim da ceia de um cálice em suas mãos deu graça novamente e deu a seu discípulo dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da nova aliança que será derramado por vós e por todos com a agressão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória e a morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos por que nos tornasse digno por estar aqui na vossa presença e nos servido. E nós vos suplicamos que participando do corpo do Santo de Cristo sejamos um grande do Espírito Santo no seu corpo. Lembrei-nos, Pai, da vossa Igreja que se faz presente por um mundo inteiro e que ela cresça na caridade com aquele que será o nosso Papa, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrei-nos dos nossos irmãos e irmãs com quem celebramos esta Eucaristia e a que chamaste-se para nós, configurados como Cristo na morte e o Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrei-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os partidos da família. Há o brilho da vós na luz da vossa paz. Enfim, nós vos pudimos ter dignidade de todos nós. e damos participar da vida interna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a vida vos louvar e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. por Cristo, como Cristo e em Cristo, a voz do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. a glória, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai do Pai. Amém. Amém. percantos a quem nos tem atendido e não nos deixe cair em implicação, mas me trai-nos uma obra. Liberados de todos os mares, ó Pai, damos hoje a Vossa Paz. Ajudados pela Vossa Misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da Toda a Perniclação, enquanto dentro da esperança guardamos a vida de Cristo, Vosso, Santo Antônio. Vós, amém, com o poder, a glória, a paz e a senhora. Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos Vossos Apóstolos, deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não lês os nossos pecados, mas a feita aqui na Vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sonhamos com o Pai, o Espírito Santo e o Todo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Por dentro de Deus, que tirai os pecados do mundo, vem de piedade de nós. Por dentro de Deus, que tirai os pecados do mundo, vem de piedade de nós. Por dentro de Deus, que tirai os pecados do mundo, vai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Reiros, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de reembreza e minha morada, mas de sempre uma palavra de ser e salvo. Nós que estamos preparados para irmos ao encontro de Cristo, porque hoje é a premediação, a santa comissão, nós que queremos estar nessa ceia do Senhor, junto com o Senhor, puro de coração, vamos ao encontro cantando o número 594. Bendicamos ao Senhor, bendicamos ao Senhor, número 594. Bendicamos ao Senhor, que nós unem caridade, temos o mundo e seu amor, como o clã da unidade. Ó Pai nosso, Um só pão nos alimenta, pão real, pão da humildade. Ó Pai Nosso, concebemos a humildade, plantamento do Senhor, brilha a paz aonde a guerra, onde há ódio, reino, amor, ó Pai Nosso, deixe Jesus dizer que ora bem, manda uma bomba empadar, num perdão sincero amigo, seu amor desempunhar. Ó Pai Nosso, o que sofre, Mestre, dor, o que vive em solidão, acha livre, acha consor, nunca tem o coração. Ó Pai Nosso, um só pão nos alimenta, pão real, pão real, pão real, pão real, pão real, pão real, pão real. Ó Pai Nosso, o que sofre, Mestre, é um só pão real. Ó Deus, que a participação deste mistério nos dê uma vida nova, sendo reconciliação convosco e garantia de Vossa proteção. por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém que o Senhor esteja convosco que Ele está no meio de nós abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém pide em paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Santo Renato Gênesis 12 bendita e louva a ser Bendita e louva a dança e já no céu adivinamos e nós também na terra ouviremos a santa cruz amém 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 Tchau, tchau.